Música Fala galera ligada na Padaria 2000, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma receita que é um bolo com massa de baunilha, recheio de mousse de chocolate com framboesa e uma decoração aí de cactus, uma sugestão aí pra vocês aproveitarem. E vamos pro passo a passo? Então pra fazer a nossa massa, eu vou começar adicionando 150 gramas de ovos, 100 gramas de açúcar refinado e eu vou bater por aproximadamente uns 15 minutos até que ele dobre de tamanho. Agora que os ovos estão bem batidos, eu vou adicionar 5 gramas de pasta saborizante de baunilha. É importante utilizar a pasta saborizante da Bela, que contém as sementes da fava de baunilha. Agora que a mistura ficou bem leve, eu vou acrescentar 100 gramas de farinha de trigo peneirada e vou incorporar delicadamente, de baixo pra cima. E assim que tudo estiver incorporado, eu vou acrescentar um aro de 15 centímetros untado com desboldante e vou assar a 150 graus por aproximadamente 25 minutos. Então agora nós vamos começar o preparo do chantininho estabilizado. Então pra começar eu vou despejar numa batedeira 1 litro de creme vegetal, vou adicionar também 80 gramas de leite em pó e também vou adicionar 10 gramas de emulsificante para sorvete. Então agora eu vou bater até que tudo se incorpore. Então agora que eu tô com a minha mistura já toda incorporada, eu vou adicionar 12 gramas de gelatina incolor sem sabor. Eu tenho aqui derretido 300 gramas de chocolate amargo e eu vou misturar com 300 gramas do chantininho estabilizado batido. Agora eu vou misturar muito bem pra que tudo se emulsione. E agora eu vou adicionar 40 gramas da pasta saborizante de framboesa da Bela. Depois que eu adicionei a minha pasta saborizante, eu vou só incorporar delicadamente e sem misturar muito pra deixar pedaços de fruta entre as camadas de recheio. Agora que minha massa já tá descansada, fria, eu cortei ela em 3 camadas e eu vou molhar ela aqui com uma calda de leite condensado com leite. E agora eu já coloquei o recheio na manga e eu vou aplicar. E assim eu vou seguindo intercalando as camadas até terminar o bolo. E assim eu vou deixar o bolo. Agora com a ajuda de um saco de confeitar, eu vou aplicar o meu chantilly no bolo. Pra fazer uma boa cobertura de bolo, você precisa aplicar bastante chantilly pra poder retirar o excesso em seguida. Agora com a ajuda de uma espatula alisadora, eu vou encostar ela aqui no bolo, rodar minha bailarina e aí eu faço o meu acabamento. Bom, agora com um pouquinho de chantilly marrom, eu vou fazer algumas sujeiras nesse bolo pra poder fazer o efeito mesclado. E a partir daqui eu vou raspar com a minha espátula pra ter o efeito. Agora com o meu bolo já montado, eu vou aplicar as flores de chantilly e a suculenta. Bom, galera, então aqui tá finalizado o bolo de mousse de chocolate com framboesa e a massa de baunilha, utilizando todos os produtos aqui da linha da Bela. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000.